Bom dia, essa carta, como dizem os signatários, é uma carta a favor das regras do jogo, da manutenção das regras do jogo e nada mais? Ou, a fundamento na interpretação do ministro Ciro Nogueira, é uma carta contra o presidente Bolsonaro? Bom dia, Colombo, bom dia, Stephanie, meu caro Boris, bom dia. Essa carta nada mais é do que uma leitura do nosso texto constitucional. As academias, as faculdades, maiormente as faculdades mais conhecidas do país, Largo, São Francisco, outras bastante conhecidas, Mackenzie, PUC, exercem um papel extremamente relevante na vigilância cívica e na defesa do texto constitucional. Esse episódio, muito bem trazido pelo mestre Boris, da carta de Goferedo Teles, em 1977, relata um movimento que o país atravessava, almejando uma constituição. Muitos debates, projetos de leis, outras situações, propostas de governo, têm gênese nos bancos acadêmicos. A maior parte das discussões que a sociedade hoje vai enfrentar já estão sendo debatidas nas academias. Então, a academia jurídica, as faculdades de direito, as tradicionais, têm um papel extremamente relevante na defesa da democracia. Me parece apenas que o momento é bastante diferente do vivido em 1977. Lá, se desejava ter uma constituição, aliás, tivemos a constituição de outubro de 1988, a nossa Carta Cidadã. O movimento agora, como diz alguns ministros do STF, não é de ter uma constituição, mas sim de efetivar o que nós já temos. Muitas vezes, a nossa constituição é desrespeitada. Não só em movimentos eleitorais, mas em situações cotidianas. Hoje, padecemos de uma crise de saúde, crise de educação, crise de segurança pública. Temos enormes problemas que a nossa constituição deseja efetivar, mas que a realidade não ocorre. Nós dizemos que a nossa constituição não domina o processo político. Ela tenta dominar o processo político, mas numa visão nominal de uma classificação de Carl Einstein, diz que ela não domina, ela não é efetivada. Muitas vezes, direitos que estão na nossa constituição, a população não o tem. Colombo, vou ler aqui o artigo 6º, que diz que a sociedade tem direito a educação, saúde, lazer, trabalho. Parece uma poesia, mas está no texto constitucional. Mas o povo não tem isso na sua vida cotidiana, tirar do que está no papel e colocar na vida social. Então, essa carta tem um papel extremamente relevante, que ela lê o que está na nossa constituição. Defesa do Estado Democrático, defesa da regularidade das eleições e defesa da soberania popular, que é o respeito a quem for vencedor. Mas essa carta deve transcender os personagens. Isso é importante. Trago até um episódio. Vim aqui gravar aqui na CNN, na Paulista. Passei por uma banca de jornal e vi dois outdoors, um do lado do outro, vendendo na banca de jornal. Se você for eleitor do Lula, um post do Lula. E se você for eleitor do Bolsonaro, também um cartaz enorme do Bolsonaro. Mostra como virou jogo de futebol, paixões religiosas. O Brasil está dividido, meio a meio. E quem for o vitorioso ou quem for o derrotado, terão manifestações para ambos os lados. Então, essa carta mostra pra gente que a preocupação democrática deve atingir os dois lados. Seja quem for vitorioso, há uma preocupação que o derrotado não aceite o resultado das urnas. Talvez um momento agora seja mais de harmonização e conscientização da população que esse é o jogo eleitoral. A cada quatro anos, nós temos a renovação das eleições. Afinal, o nosso voto é periódico a fim de garantir a República do Brasil. Carta importante, carta que atinge os seus objetivos e carta que entra pra história. É com vocês. Tchau, tchau, tchau.